Música Esse olhar que te fugiu Tu seria diamante Que não fofa e não te viu Pensa que lindo Te acham que demora Não gosta muito disso? Não! Outro tudo esperado Não gosto, só quer esperar Se gostasse não cobrava nada Deixava entrar e fazer o que quisesse Se gostasse Até surgiu com ele Mas não tem gostar em mim não Não quer amor não, não quer amor Nem eu Foi esse sentimento que me trouxe Para o cabalho dessa cidade E como eu sou Antônio chegou Obrigado por estar aqui Mas tem gosto de romã Linda, tão linda Caramba, caprichosa Foi esse jeito Música 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 Não sabe. Não tem mais. Já vou vir. Pode ir. Não diz qualquer coisa! Estruca minha atalha de qualquer coisa! Não, não, não. Fica mais conforto. Segura minha mão. Um beijo. Sim. Se mostra de nada. O que eu fiz? Que vitória é essa nesse cabaré? Essa puta do império! Desgaste! O pé! Puta de sabedade! Que eu fiz? Nada. Só comprei um presente pra ser grata. Filha da puta! Eu vou te dar com os sapatos na mão do cena! Filha da puta! Caralho da boca que puta por puta do seu menhé! Quem é que ficou com a catatinha de olheco? Não tem nada. É uma coisa de malta! 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 Você não confia! Ele já está indo! Não tinha diamantes do suficiente! Falha do tom! Estou cansada das minhas filhas! O que roubaram do teu pato? Os meus diamantes todos. E tinha bastante? Não é da tua ponta! Mesmo homem é caráter sem a tua ordem? Tô na pintada. Tô na pintada. Tchau!